3, 2, 1, estamos com o Sr. Irismar Messias, que é o pai da garotana, Júlia, de 12 anos, que estava desaparecida, que foi localizada hoje, na manhã desta sexta-feira, ali no distrito de Itacoaro Sul. Sr. Irismar, relata pra gente como foi essa situação, como foi que vocês localizaram a sua filha, como foi que aconteceu toda essa situação? Hoje, por volta das 10 horas, 10 e meia, um amigo meu, que eu tinha conseguido o telefone de outra menina, amiga da minha filha, ele entrou em contato com essa menina e, investigando ela, interrogando, ela falou que estava lá em Via de Fatos, em Itacoaro Sul, na casa dos miliantes, e ela falou que estava com medo, e estava com medo dos miliantes também virem a ser preso. E não queria falar onde era a casa, com medo da minha represália contra elas e contra esses miliantes. O mesmo se passou, se identificando como amigo meu, que sim que ele é, e falou que podia confiar nele, e ela pegou e falou que esperei na praça, pra poder levar eles até a casa que elas estavam. E isso fizemos, aí contei com a ajuda dos militares, que eu tenho a agradecer muito, militares, os policiais penais, também, a civil, que chegou por último, e meus amigos todos, os vigilantes, todos os meus conhecidos que trabalham, a equipe do mercado, que todo pôs em prão, tirou um tempinho pra poder me ajudar, pôndo o status de grupo. E, resumindo, aí fomos, pegamos elas, ela levou até onde um dos miliantes se encontrava, ele foi efetuado a prisão de um deles, do mesmo, e a guarnição seguiu atrás do outro, o miliante. A graça de Deus, minha filha tá bem, vai passar por uns exames agora. Nesse momento, estamos aqui na Delegacia de Infância e Juventude, mas só tenho a agradecer a Deus e todos os meus amigos, que minha filha tá bem. E nessa situação, dessa localização da sua filha, qual será agora os principais passos a ser tomado, já que uma das pessoas que estava com ela, que passou todo esse tempo com ela, foi localizada e presa pela Polícia Civil, ali, com apoio também do pessoal do sistema penitenciário, ali em Itacoaruçu. Eu quero que ele pague pelo ato que ele fez, criminal, com a minha filha, que é uma criança de 12 anos, pra mim, uma pessoa dessa é um monstro, né, só Deus sabe o que eu tô passando agora e que a justiça seja feita. O senhor sabe me informar, se teve conhecimento, se ela, como foi assim que eles tiraram ela de casa, como foi que ela saiu, um veículo que a gente tem divulgado aí, que ela teria saído de casa, né, com o apoio de um veículo Gol na cor branca. Sim, ela saiu por volta das 2h40, 2h47 de casa, nesse Gol branco, o G6 ou a G7, o carro parou na porta do meu condomínio onde eu moro, ela entrou nesse carro, e daí, então, a gente perdeu todas as notícias aqui dela. Ela apagou tudo do Instagram dela, as conversas que tinha que ela conversar no telefone da mãe dela, apagou. E esse carro não foi localizado, ele tem que ser localizado também, espero que as forças aí achem ele, pra poder ele dar o aparecimento dele, saber quem é esse cara. Só que os outros que passaram com elas, já estão sendo presos.